Então vamos ouvir, carabina 3030 é o nome da música. E lembrando, não é do jeito que foi feita essa música, tá? Isso já é reapresentação. Então aqui o que ele está desenhando em termos de letra, né? Dá pra gente ver muito bem que ele está descrevendo essa carabina e descrevendo o processo de destruição que a parada gera pra quem tem medo dela, pra quem vai estar na outra ponta do cano. Não pra quem está segurando o revólver. Pra quem está segurando o revólver, essa pessoa é um bravo, essa pessoa é foda. Isso aqui revela muito a forma de visão das pessoas que construíam, faziam essa música, compunham esse trabalho, em relação aos heróis. O fato é, essa pessoa morre pela nação. Portanto, aqui eu quero fazer um paralelo com o que eu falei da morte do Zapata e do Pancho Villa. Quando esses caras morrem, a morte deles é vista como uma morte de revolução. E por isso eles se encontram nesse Olimpo até hoje, em termos de relação com o proletariado. Eles são pessoas que a gente, sim, deve sempre admirar nesse sentido. Porque eles deram a sua vida pela luta, pela causa operária, no caso deles, camponesa. E as músicas vão sempre colocar esse aspecto em vista. É uma ótima percepção de como a música pode ser poderosa. Porque ele poderia... Vocês concordam comigo que ele poderia meter o clássico do clássico do liberal? Não, mas... Che Guevara matava um monte de gente. Ah, mas o Pancho Villa também matou um monte de gente. Não, não. Ele matou. E quem ele matou merecia morrer. Ah, mas pode ter morrido de gente inocente. Gente, não interessa. Ele matou quem tinha que morrer. E se ele tivesse vivo até hoje, ele seria um líder muito melhor do que o que a gente tem. E isso é importantíssimo a gente saber enquanto revolucionários. A gente precisa ter esse cuidado com a arte. Porque ela tem esse poder. O poder de colocar em perspectiva essas pessoas. E transformar essas pessoas em modelos. Pessoas que a gente vai olhar e falar. Isso é uma luta que vale a pena. Isso é uma luta pra causa. Que é o caso aqui, né? Faixo bom é fato de morto. Exato. Matou foi pouco. Exatamente. Temos que saber quem são os nossos parceiros e quem são os nossos inimigos. Delimitar na arte é importante. É esse o ponto. E não significa que a arte não pode ser feita também em termos de exploração enquanto arte. Você pode fazer música de arte pela arte. Não tem problema. Desde que ela se coloque contra o que o opressor propõe enquanto arte. Tanto na sua leitura instrumental, quanto com letra. Essa é uma arte que claramente se coloca contra o que o opressor quer que a gente ouça. A outra música que a gente vai ouvir se chama El Barson. Que pelo que eu entendi, aqui pela tradução, né? É esse jugo, que é aquele... Que é meio que uma... É uma correia, né? Uma parada que amarra os bois num carro de boi pra que eles se mantenham juntos. E a ideia da música é colocar exatamente o proletário, o camponês, na posição desse boi. Que tá sendo amarrado, né? E como que isso acontece. Como que as dinâmicas acontecem entre a população do campo e a população burguesa. E de uma forma assim, sempre sob o viés dessa questão agropecuária, digamos assim, né? Até porque a gente tá falando de um país majoritariamente camponês. Então vamos lá. El Barson é a música. A letra tá aqui do lado. Presta atenção que essa é longa, hein? Ó. Ele tá se colocando enquanto boi. Então, aqui, o que ele tá descrevendo, né? Enquanto camponês é o seguinte, ó. O meu carro lá, né? Eu tinha lá um carro de boi lento e tal, beleza? E aí quebrou o jugo, os burros saíram tudo andando pra lá. E aí foi uma puta confusão. Tem essa questão de ser meio comédia, parada e tudo mais. Mas essa era a situação de quem tava no campo, não tinha dinheiro, sempre fodido, lascado. E acontecia esse tipo de coisa. Por exemplo, a pessoa se fudia absurdamente, né? Vamos lá. O cara se fode, junta as paradas dele, se mata lá, os bois saem andando. É uma correria da porra pra ele juntar os bois de novo. Beleza, vai lá, consegue finalmente colher. Chega o rico e fala, não, é tudo meu. Foda-se. Aí, ó. E você ainda deve 20 pesos. Tipo, ele é aquele... Essa é a relação que a gente tem também aqui com a parte camponês. É a beleza do Brasil, né? A gente pode dizer. Por quê? Porque é aquela coisa. Você tá no campo? Tá no campo. Você trabalha pro rico? Você trabalha na fazenda? O rico trabalha. Então, beleza. Você vai receber teu salário. Mas assim... Ou melhor, você vai ter a sua parte da tua colheita. Mas... É o seguinte. Você tem a sua conta, né? Porque, ó. Você me deve 20 pesos do aluguel de uns bois. E aí tem os 5 pesos dos agaves. Uma remessa e 3 potes de feijão que te emprestamos. Aí uma remessa e 3 potes do milho que te deixamos. 5 pesos de uns tecidos. 7 pesos de cigarro. 6 pesos de não sei o quê. Mas tá tudo na conta. Além dos 20 reais, né? Beleza que você pegou da loja. Com todo o milho que você tem, você não paga a fazenda. Mas usa as minhas terras pra continuar plantando. Então assim, eu te dou o favor de continuar aí. Porque, na verdade, você deve pra mim. Cada vez mais. Então, como um favor pra você. Eu que sou benevolente. Eu vou dar pra você um tanto do que você plantou. Pra você poder comer. Porque, na real, eu deveria tirar tudo. Beleza. O patrão foi lá e falou pra ele. Então é tudo meu. Foda-se. Aí ele fala. Tá bom. Beleza. Se é tudo seu. Então deixa eu só entender o negócio. O cara vai lá dormir e tal. Ele... Porra, mano. Faz cigarro de folha. Que patrão ser em vergonha, né, mano? Levou todo o meu milho pro seu maldito armazém. Tá ligado? Quebrou o julgo. Os bois saíram andando. E deu mó merda. E ainda assim, levou tudo. Fudeu. Quando eu cheguei em casa, minha amada falou assim. Então, cadê o milho? E aí eu respondi muito triste. O patrão levou tudo. Por causa das dívidas na fazenda. Mas o patrão me disse pra não pegar lá na loja. Pra pegar lá na loja. Se eu quiser mais. Ou seja. Ele leva tudo embora. Mas se você precisar de comida. Pega lá. Pega lá. Vai lá. Pega lá na loja. Aí você faz uma conta. Depois você paga. É só pra contar mesmo. Tá ligado? E aí ele vai falar da casa dele. Então, deu tudo errado. O patrão levou tudo. Ele tá fudido. Levou tudo pro armazém. Que ele plantou. Chegou em casa. Aí ele só vai. É da hora. Eu vou ter que pausar. Porque ele até esquece a melodia. Tipo. 20 pesos. Daí sentado. Minha amada me dizia. Não trabalha mais pra esse homem não, carai. Oh. Tá ligado? Tipo. Ele até esquece. Assim. Não. Tipo. Eu tô cantando aqui. Mano. Não dá nem pra cantar mais. Isso aqui tá um absurdo. Tá ligado? E aí vamos lá. Ele vai até a assembleia. E aí aqui ele deu uma omitida nesse último verso. Porque aqui no último verso tem o Viva a Revolução, Morte ao Supremo Governo. E o ponto aqui é exatamente esse. Ele tá falando. A revolução vai fazer com que isso acabe. É isso que essa música tá dizendo. Essa é a informação que as pessoas querem que passe pras pessoas. Tipo. Essa música vai. Ou melhor. Essa situação vai acabar. Essa situação é uma merda? É uma merda. Você mexicano que mora em tal lugar, você passa por isso? Passo. E você que mora em tal lugar? Também passo. E você? Também passo. E você? Também passo. Então mano. Então vamos pra revolução, caralho. Então vamos se juntar, vamos se organizar e vamos pra revolução. Vamos pra luta. Porque senão a gente não vai mudar essa situação, entendeu? É aquele clássico dilema. Existe? Tem como a gente mudar essa situação sem uma revolução? Sem a destituição da classe burguesa? Não. Então vamos pra luta, caralho. Simples assim. Música de caroque quebra as pernas demais, assim. E você tem que ter todo esse quê, assim. Porque ele canta rindo, ele canta brincando e tal. Porque também tem essa parada da piada, assim. Mas é muito foda. E aí eu coloquei essa... Só pra ilustrar, né? Um artista chamado Diogo Ribeira. Esse aqui é um mural que tá nos principais museus lá do México sobre a morte de Zapata. A intenção de mostrar isso aqui é pra falar pra vocês que esse aspecto, em relação à Revolução Mexicana, ele não tá restrito à música. Ele entra em todas as artes. Com o tempo e especialmente com o levante nos anos 60, nos anos 50 e 60, das populações regionais, frente a estilos, especialmente estilos musicais imperialistas, estadunidenses, europeus, etc. O que vai acontecer naturalmente é... A música popular mexicana vai, quando buscar pelas suas origens, encontrar isso aqui. Vai encontrar esse tesouro artístico, de onde ela vai poder tirar muito e também recriar, retrabalhar esses ícones que a Revolução Mexicana criou. Então existe uma revitalização das imagens da Revolução, do Zapata, da Adela e do Pancho Villa, além de outros ícones. E aí, por que eu falo da Maria Amparo Ochoa? Porque isso aqui também é uma live onde eu passo recomendações musicais pra você. E ela tem uma obra muito vasta sobre esse lado da música mexicana. Ela realmente teve essa intenção de buscar e lançar isso num amplo espaço cultural. E assim, de fato, pavimentar esse contato e esse contexto. Então várias das músicas que já eram cantadas por cantores lá da música mexicana mesmo, que não eram tão ligados assim à esquerda, uma galera que fazia filme, gostava de ir nos Estados Unidos e tudo mais. A nova música mexicana tem a proposta de trazer de volta pro povo mexicano essas músicas. Já que, por meio da indústria cultural e da relação direta com a indústria estadunidense, o povo mexicano foi desaprendendo a entender como revolucionários esses personagens. Mas sim como simplesmente pessoas que viveram numa história mexicana lá do passado, de uma música X. Ah, é a música dos nossos passados. É a música caipira. É a música dessa galera aí. E não necessariamente não, gente. Isso aqui fez parte da nossa história. Essas pessoas morreram por conta de luta pro nosso povo mexicano. E é aí que tá a nova música mexicana. Ela vem nesse contexto, de dar atenção pra esses líderes e pra essa música regional, que é o Corrido Revolucionário. Por conta disso, eu separei três canções dela aqui que a gente vai ouvir na íntegra. Um deles é o Corrido da Morte de Emiliano Zapata, e se chama Corrido da Morte de Emiliano Zapata. A outra é a música La Adelita. E a outra é uma canção chamada Corrido de Pancho Vila. São três canções que não foi ela quem compôs as canções. Essas canções são canções tradicionais. Ela trouxe essas canções à tona por meio do seu trabalho fonográfico. E colocou isso dentro da indústria fonográfica na marra. Por ser uma puta musicista, uma pessoa muito boa, que manda muito de música, manja muito de música, e canta muito bem. Tem músicas lindas e já era notória enquanto musicista. Então, ela abraça a causa e a causa precisa de alguém como ela pra abraçá-la. Pra que ela ganhe outras proporções nos anos 50, nos anos 60. Certo? Pois bem. Um Corrido é esse estilo de música mexicana, em específico, que tem essas características aqui. Não é um estilo de forma musical rígida, ou seja, não é tipo blues, não é tipo, sei lá, ah, é 251, verso, refrão, verso, refrão. Não, não tem uma forma específica. Narram histórias da Revolução Mexicana, ou seja, tem um contexto de narrar as coisas. Tem esse tom épico e dramatizado. E essa narração é feita com o heroísmo de luta do Zapata, do Madeiro, Vila, da Adela, e de várias outras pessoas que participaram da Revolução Mexicana. O Corrido é um estilo de música regionalista ali, de música camponesa, digamos assim, de música interiorana do México. Só que por conta da relação do interior do México, dos camponeses que viviam no interior do México, com a Revolução, o Corrido também se tornou a música da Revolução. E por isso que tanto na Revolução, durante a Revolução, quanto algum tempo depois, quando o aspecto de Revolução é citado, o Corrido está junto. Então quando a Maria Amparo Ochoa e os músicos da Nova Música Mexicana querem trazer a ideia de Revolução, gente, precisamos novamente olhar para o povo pobre, precisamos nos organizar e tomar a força da Revolução e gerar mudanças no nosso país. A gente precisa fazer essa porra. Então se a gente vai fazer, nós que somos músicos, artistas, ela que é musicista, ela vai falar o quê? Eu vou usar a minha arte. Qual que é a minha arte? É a música. Como que minha música faz Revolução? Ah, no meu país ela fez Revolução pelo Corrido. Então vamos usar o Corrido. Quem são os revolucionários do meu país? É o Zapata. Então vamos fazer música sobre o cara, vamos cantar música sobre o cara. Beleza?